e você é louco que tá puxa caralho você é louco velho um jogo simples mal jogado tomei agora me arrumei e agora como é que eu vou ir não dá tomando a costela bora bora isso agora vai agora vai 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 queimou a bunda do bode aqui é um passinho o passinho do bode e pulei cate ouro filho da mãe olha ele ficou de um pé pula pula tomou nas e abriu o sorrisão porque eu quero que ele puro eu não vou embora isso aqui vai voar igual aquele lá como é que é isso agora você não pegar a câmera letra a batir os cunhão ali não passa o gato cachorro e falar e que é doido aqui é o águila e hoje bora jogar aqui o alquim master quem não foi inscrito no canal se inscreve e adiciona as redes sociais lá do like compartilha comenta que vocês achou e é nois então eu achei esse jogo do bode aqui o leite tá ligado esse bode é o seguinte a gente tá com esse bode com perna de pau aqui a gente tem que andar tá ligado e passar as fases que é o seguinte o cara pula aqui e vai clicar no e vai andando tá ligado e tem alguns obstáculos que o cara fazer tá ligado tipo aqui ó agora tem esse peixe aqui eu não posso deixar esse peixe pegar no bode aqui tá ligado bora aqui ó se eu aqui ele não vai pegar eu acho pega pegou tá ligado então não posso deixar o bode pegar livre o peixe pegar no bode beleza eu vou deixar eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link desse jogo aí vocês baixa e me diz qual foi a fase que você chegou tá ligado dá para o cara pular também tá ligado e bora lá esse jogo é muito difícil aí foi é não pode deixar morder o pau lá tomei é muito difícil aqui vai ser louco bola então vai jogar sério né já não pode ver não pode não pode bora andar devagarzinho isso bora lá com aquele não vai pegar aqui pega pega você é louco vem vem também eu vou mostrar para vocês ali tem outros personagens que o cara pode liberar tá ligado aqui velho depois de o cara jogar esse jogo aqui o cara pode trabalhar de um circo velho na moral mesmo é top esse jogo velho eu achei esse jogo ele é simples mas um jogo difícil tá ligado oi do salsicha vou mostrar para vocês aqui os personagens que tem para o cara pegar o o bode tem o frank tem o pato tem o lenny e tem os outros aqui ó é top velho top ó tá ligado para o cara comprar o primeiro o cara tem que ter 50 conto eu tô com 15 bora dar uma jogada aqui e bora lá toda segunda trilha bora lá bora jogar bora aqui aqui é o seguinte ó tu clica nesse negocinho branco e rasta para o lado ó ó tá ligado ó beleza ó aí vai andando com a perna de pau e não pode deixar a perna de pau uma reta na outra senão o cara cai né porque o cara não tem apoio e se não pode deixar o peixe morder também velho bora lá pô velho é foda isso aqui velho passei a primeira fase de boas primeira fase de boa eu fui até a fase 5 velho eu quero que vocês baixem ele aí e vocês me fala qual o personagem que vocês comprou e qual foi a fase que você chegou beleza bora lá bora lá opa aqui agora não vai dar tá tá agora você é louco que tá puxa caralho você é louco que vai morrer velho olha o cheque pontezinho será que dá para o cara voltar velho não não dá só dá para o cara ir para frente só dá para o cara ir para aqui e agora aqui eu achei eu pensei que ela ia cair velho que viagem e aí tem uma hora que eu fui assim eu pensei que vai para frente só que o bode voltou para trás tá ligado aí bora lá então bora lá estamos na quarta fase bora lá não dá para comprar ainda tem vinte só tem abelha aqui ó eu fui até a quinta fase aí parei tá ligado a desistar lei instalei de novo para começar ouvir será que vai vai pegar não vai saber ele não pode pegar na gente já coloquei isso aí não pode pegar na gente nem no pau vai lá vai lá vai lá vai lá você é louco velho um jogo simples mal jogado tomei velho é um jogo simples mas é um jogo massa velho pelo menos eu achei vocês baixem eu vou deixar o link vocês baixem e agora me arrumei e agora como é que eu eu vou ir não dá tomando a costela tomou na costela oxi qual foi aí eu vou pisar logo lá no outro lado na moral desse jeito aí aqui agora vai ui vai filho da mãe vai aí fim pronto foi nessa fase aqui agora que eu fui ó velho nessa fase que eu parei tá ligado bora lá bora ver se eu consigo passar brilha 5 não tô com 30 e 50 eu fui até nessa aqui velho essa fase é enjoada para puxa vou dar um pulo aqui para ver se vai ter como sair não tem essa fase enjoada para caralho você é louco cara dando pulo do gato olha lá aqui já foi tomei que não né eu tenho que devagarzinho é ó eu não posso nem eu não posso nem aqui agora eu vou tomar se eu não andar eu vou tomar ó ó é isso que eu falo se o cara não botar o pé velho para a parada ficar em cima ele volta bora 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 isso agora vai agora vai 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 você é louco velho não 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 é só 50 vocês viu para aquilo ali não é que que aquilo ali bicho você é louco mano bola aqui é de boa aqui é de boa a bola é fogo oi aqui eu posso de boa que é de boa vai 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 ver que mesmo o cara não chegando na linha de chegada o cara botando o pau para chegar até lá o cara já passou bom esse bom ver se já dá para comprar o primeiro personagem não dá tô com 35 ah não eu fui até essa fase sei que eu tinha até ido até a fase 5 mas não fui até a fase 6 eu acho que eu parei nessa daqui opa 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 oi 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 que merda velho queimou a bunda do bode vai 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 espera eu vou esticar até lá velho não dá para dar mais um passozinho não dá cair que eu sou rapidinho oi 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 leia oi vai 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 lá 40 e 50 para comprar um personagem aqui é um passinho um passinho do bode e não é muito difícil esse jogo aí é louco 45 mais um mais um dá para comprar o personagem mais um dia mais um dinheiro bora lá bora bora é esse jogo é difícil demais tem hora se tem uma só as partes que é rapaz tem umas partes que é besta velho mas tá ligado mas tem outras partes é mais difícil mais 5 ali dá para comprar um personagem mais 5 olha tem que dar um passo pequenininho aqui tomei se é louco se eu desse espaço grande tentar dar um com a perna de trás mais papel é ruim velho ó tem que andar assim ó aqui eu tomei era para eu pular tentar pular bora espiderom oi oi vou dar o pulo se não ficar os dois paus no chão parece que não tem cama o cara por lá vem o mais se pode é engraçado a véi vai esse aqui vai falar esse vai falar eu vou botar esse logo lá isso aí esse pulo viu lá poxa bota o pulo 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 isso aí peguei o cheque muito aí agora dá para comprar um personagem bora então bora ver aqui vem comprar aleatório ou como é que é não para ele que peraí peraí não dá para comprar aleatório para comprar aleatório é 50 se o cara foi escolher um para comprar o cara é 200 então bora aleatório para ver qual que ele vai comprar cat ouro é uma raça top personalizada para personalizar velho que viagem bora ver a mais tem que pagar mais 20 conto eu não tenho 20 conto mas se me embora assim mesmo tá de boa bora lá com cat ouro então rio cat ouro o cat ouro ui pule cat ouro filha mãe olha ele ficou de um pé pula pula tomou na hora bora opa o homem não é um pico um pouquinho eu acho que vou pular daqui lá para baixo a não deu se eu pegar naquele naquele ok agora pulo isso ó rapaz é louco a batina na nuca do o cara lá bateu na cabeça aquele vai lá isso isso fica aí velho estica aí meu irmão cinco conto que eu tomei esse jogo é doido velho se é louco e ora ora ah não essa fase é muito difícil espera aí a cabeça né isso oi e isso oi se eu soube eu acertar toda hora fazer isso aqui tá de boa isso 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 vamos pulo bora lá agora nós passa agora que possa agora que possa que possa que tá de boa e agora tá de boa rola é um bode agora tá eu tava esperando o cat ouro bônus eu não vou assistir vídeo aí se o cara assistir vídeo ali o cara ganha 45 não tô afim de assistir vídeo olha lá tô na trilha do oito e agora aqui uma agulha doido vai ficar doido aqui agora e pá será que vai subir até em cima aí dá para descer vou esperar agora mora e tá dá para não cair na aqui eu me arrumei agora agora eu me arrumei agora eu me arrumei vou ir por lá esperar vamos ver se vai pegar ali tá de boa se não não que merda hein tá ligado se morreu das vezes vai ter propaganda hein vou dar o pulo que pulo olha nem foi na cara que pulo tá vem na moral é sério eu não morreu não é vai eu de perna de pau ui vai vai isso aqui foi aqui foi o véi você é louco mano não não é assim vai pula 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 isso é louco e caraca aí fora bora 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 aqui vai vai cair não né o meio bicho rapaz esse jogo é de velho baixa aí velho baixa aí e me fala aí qual foi a fase que você chegou tomei na moral mas tem mais uma propaganda para dar um pulo do gato isso vai 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 fica aí eu vou esperar agora que eu vou dar um pulo do gato isso agora que já foi oi 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 meu oi oi como oi 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 monte de volta e Pra que que eu dei aquele pulo? Ih, caralho! Cê é louco, maluco. Só pô, eu jogo demais, velho. Cuidado! Ó, já foi! O bode? O bode tá ali na expectativa. Tô com saudade desse bode, velho. Bora lá, velho. Fase 9 aqui. E agora? Bora. Anda. Eu acho que essa vai ser mais difícil. Será que isso aqui cai, velho? Vixi. Aqui eu tinha que dar... Eu vou pular. Tomei. Agora pra eu pular. Eu pensei que se eu pulasse, a perna ia ficar uma mais perto da outra, velho. Mas deu ruim. Bora lá. Véi, é como... É como eu falei. Sempre quando eu falo assim, quando eu trago um jogo que é diferente de jogo que eu trago... É o seguinte. Se vocês gostarem, dá o like aí. Se chegar em 100 likes, pelo menos... E eu trago a segunda parte do vídeo, beleza? Agora vai cair um monte de vez? Poxa. Que viagem. Pera aí, Nick. Bora, bora lá, bora lá, bora lá. Bola a perna de pau. Perna de pau. E agora aqui? Bora dar o pulo pra ver? Não. Se dá o pulo, ele vai pra frente. Não adianta. Bora andar devagarzinho. Tem que, ó. Ó. Bora dar pequeno. Bora dar uns passos pequenos. Sem pressa. Sem pressa. Será que dá pra eu dar um passo bem aqui, velho? Se der, eu não dá. Aí, isso. Isso, o papai conseguiu. Experiente. Vai. Tô com 20. Eu vou botar o chapéu nesse... Uai. Não coloque o chapéu, não. Vê aqui. Bora customizar o personagem aqui. Será que dá pra customizar o outro? Bora ver aqui. Dá pra customizar o bode também, ó. Bora ver o que o bode... Aqui viaja o bode. O bode com o chapéu pra trás. Deixa eu ver como é que o cachorro vai ficar ali, velho. Deixa eu ver aqui. Cadê o cachorro? É cachorro? Catiouro. Bora lá. Cadê o cachorro? O que que o cachorro tem? Eu acho que esse chapéu aqui é top. Mas bode lembrar esse aqui, né? Top zero aí. O cachorro agora ficou na pala. Bora voltar. É 24 personagens. Eu só tô com dois, velho. Pô, ficou massa agora, velho. Ui, agora a gente vai... Tomou a nossa de tela. Ficou massa, cachorro, não foi? Vai, 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 bora, bora. Isso aqui vai voar igual aquele lá ou como é que é? Eita, salto do cara aí. Como é que eu dei esse salto? Vai. Um, dois, três e... Uai! Tchau, sujeira. Surpreendida, m****. Não, aqui eu não vou cair. Ui, vai, 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 que a gente... Que merda, velho. Minha piranha mordeu. Minha piranha boca aberta. Os caras são uma piranha? Ui, isso. Agora você não vai pegar. Ó, 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 a câmera lenta. Viu que... Oi. Olha o bode. Já foi. Os caras são uma piranha? É, p***. Nível 10. Desafio desbloqueado. Medo... Então, bora agora no desafio medo de altura. Será como é que é esse desafio, velho? É como eu falei pra vocês. Bora lá. Medo de altura ou o que é isso aqui? É medalha. Uma medalha. Novo medo de altura. Bora lá nesse desafio aqui então pra ver como é que é. Medo de altura. Desafio 1. Como é que é isso aqui? Ave Maria, velho. Ó pra isso aqui, velho. Isso aqui o cara não passa, não, velho. Ó pra ali, velho. Não, isso aqui é o desafio mesmo. Ó, já vou tomar. Já vou tomar de primeira. Vê, que que é isso, velho? Ah, aqui o cara não passa, não, velho. O cara não passa, não. Eu vou tentar fazer aqui umas 3 aí, mas o cara não passa, não, velho. Cê é louco, bicho. Tá dando umas travadinhas. Não sei porquê, mas... Vou... Ui, vai, certinho. Essa daqui tem que pegar lá. Véi, isso aqui é desafio mesmo, velho. Esse... Véi, isso aqui eu não consigo não, pô. Bora lá. Bora. Ui, cachorro, filho do amor. Vai, 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 vai. Ah, velho. É muito difícil isso aqui, bicho. Muito difícil. Eu quero que vocês baixem esse jogo. Véi, vou tentar mais uma vez nesse desafio aqui. Mas... É muito difícil, velho. Eu não cheguei nem... Não cheguei nem passar do primeiro pau ali, pô. Tu é doido. Muito difícil. Tá dando umas travadinhas de leve. Opa! E agora eu pulo. Aí eu caí, não tem como não. E agora eu pulo. Eu tô aberto. Ah, velho. Esse desafio aqui depois eu tento. Cê é louco. Difícil demais, velho. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, os desafios tem 120 fases, velho. Porque a cada 10 fases tem um novo desafio. Então, bora jogar na trilha 10 aqui agora, velho. Bora lá. Bora ver como é que é essa trilha aqui. Pixe, Mario. Ó pra aquele aí, velho. Bem difícil aqui. Era pra eu esperar. Vai, velho, velho. Ô, velho. Vai de novo. Ó, dá pra ficar pulando de um pé na sua, velho. Que viagem. Ó lá. Pô, o cara tem que pegar as manhas de dar passos pequenos sem cair, velho. Tá ligado? Ó, tipo aqui. Eu dou esse espacinho assim, ó. Papai tomando a mão na coxa. Ó, tipo aqui, ó. Tá aqui e vem pra cá, ó. Tá vendo? Tipo assim, esse passo assim. Mas quanto mais o cara dá mais passo, mais a parada fica com a perna esticada, pô. Papai tomando a bunda. Opa! Esse passo foi perfeito. Agora aqui, ó. E agora vai. Isso. Fica aí, filho da mãe, velho. Cê é louco, velho. Esse jogo é difícil demais, pô. E agora? Aqui, nós espera aqui que vai ser o passo da galinha doida. Ui! Que espada. Ui! Toma aí, ó. Ô, velho. Cê é louco. Bora lá, bora lá, bora lá. A única coisa que eu não gostei nesse jogo, velho. Que assim. Mas isso aí os caras tem que fazer pra ganhar, né? É que o jogo tem anúncio, tá ligado? Mas tirando isso aí, é um jogo top. Tomou no bico. Tomou no nariz. Tomou no nariz. Ui. Bora lá, bora. Ah, velho. Papai tomou na tutela? Na tutela, olha lá. Na tutela. Ó o passo do gato. Isso. Agora a gente tá mais, dá um passo lá. Agora a gente passa. Bicho, bicho. Vai cair. Papai consegue. Isso. Eu não ganhei ainda, vai. E daqui eu vou cair, ó. Isso. Cê é louco. Isso. Ó o que que tá aí na frente aí, ó. Vou baixão. Será que apaga? Não pega, né? Ah! Não pega. Dá o passo do gato, cachorro. Ô, véi. Na moral, eu caí aqui, véi. Na moral. E aqui. 15. Será que isso aqui cai? Será que eu tenho que dar um pulo daqui pra lá pra baixo? Vou cair assim, então. E agora aqui? Prendeu, desgrama. Fé ali na frente é muito difícil, véi. Cê é louco. Aí eu quero, né? Agora aqui. Ah, ele cai. Isso que eu queria ver. Se ele caísse. E agora? Não, véi. Na moral, bicho. O que que é isso, véi? Esse já tá muito difícil. Vai, vai. Cai logo aí. Vai, vai. Que cai. Fih da mãe. Vai, vai, cachorro. Isso. Já foi. O bom é isso aí. Então é isso aí, véi. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like, compartilha. Comenta o que vocês acharam. Vou deixar o link aí embaixo pra vocês baixarem e jogarem esse jogo aí. Pra vocês comentarem qual foi a fase que vocês chegam. Se esse vídeo chegar em 100 likes, eu vou trazer a parte 2, beleza? Então é nóis e bora ver se a gente termina essa fase aqui agora. Bora ver. Speeder 1 aqui, sem parar. Sem parar, bora. Bora, Speeder 1. Ainda tem, ainda tem. Isso. Bora, Speeder 1. Olha aí, por que que eu não joguei assim o vídeo todo? Tomei. Então é nóis e fui. Valeu. E aí